A Gibiteca de Curitiba é certamente a primeira do Brasil e provavelmente do mundo. Mas não existe um registro à altura da sua importância. Então propusemos um projeto à Fundação Cultural de Curitiba e obtivemos o apoio financeiro do Grupo Positivo, fatores que permitiram a realização desse trabalho. Além da documentação própria da Gibiteca e da Fundação Cultural de Curitiba, usamos alguns acervos particulares. Foi dada especial importância aos depoimentos das pessoas que de alguma maneira estiveram envolvidas durante esses 30 anos de história da Gibiteca, desde a sua concepção até a atualidade. Também aproveitamos a realização da Gibicon para contar resumidamente um pouco da história da literatura gráfica em Curitiba. Com isso esperamos contribuir para que a Gibiteca de Curitiba seja mais conhecida e tenha também o seu trabalho mais reconhecido. Legenda Adriana Zanotto Bom, em 1976 eu era coordenador da Casa Romário Martins, que é a origem da Casa da Memória. E nós tínhamos vários programas de trabalho. Um desses programas era a respeito de jornais estudantis, que era administrado, desenvolvido pela Roserene Gemmael. Através desse programa eu fiquei tendo conhecimento de que havia um suplemento de um desses jornais, o Caustigo, que era a Casa de Tolerância, feito por estudantes e que tinha uma vida paralela, uma vida própria muito interessante. A Casa de Tolerância surgiu como um suplemento do jornal estudantil Caustigo, que alguns amigos meus que estudavam na Universidade Católica faziam. Eu estudava na Federal, mas trabalhei com eles. E aí nós tivemos uma ideia, mais ou menos no segundo ou terceiro número do Caustigo, de fazer um adendo de história em quadrinhos, um suplemento. Porque, além de mim, alguns colegas meus de arquitetura, como o Círico, colaboravam. O Guinsky também. O Guinsky era estudante de segundo grau, ainda naquela época, de ensino médio. E eles trabalhavam, colaboravam com o Caustigo. E o pessoal do Caustigo, os que estavam estudando jornalismo lá, acharam que era uma boa ideia a gente fazer um suplemento de quadrinhos. Então, a Casa de Tolerância, número um, saiu como um suplemento do Caustigo. E a partir do número três, nós conseguimos bastante gente, uma massa crítica bem boa. E o Key era diretor da Casa Romário Martins nessa época. E se envolveu, gostou muito, começou a colaborar, escrever, desenhar, ajudar-nos a imprimir, a distribuir. E tudo isso. Desse convívio com o pessoal que fazia a Casa de Tolerância, é que, na verdade, eu começo a pensar que eles não tinham onde fazer aquilo. Nesse tempo se fazia o arte final, que era uma coisa complicada, que você precisava de trabalho com grandes mesas, precisava recortar, colar, enfim, era um processo bastante artesanal. Então, na verdade, surge daí a ideia. A Fundação Cultural poderia ter um lugar onde pudesse ser feito esse tipo de coisa, esse tipo de atividade. Eu não sei se a Casa de Tolerância originou a gibiteca, ou a gibiteca já era um projeto que ia sair e as coisas correram meio paralelas. Mas, certamente, o fato de você ter uma revista de quadrinhos curitibana dava ensejo a uma gibiteca. Era mais um motivo de ter uma gibiteca. Não só de mostrar os quadrinhos nacionais e internacionais, mas, inclusive, os quadrinhos locais. Então, eu não sei se é causa e efeito, se as duas coisas correram paralelamente, mas teve essa comunicação entre a gibiteca e a Casa de Tolerância. Depois que você começa a pensar que os quadrinistas da cidade podiam ter um lugar para o Sr. René trabalhar, isso aí começa a surgir, vamos dizer, funções para esse lugar. Poderia expor o trabalho deles, ajudar a divulgar aquilo que era feito pelos nossos amigos e colegas de sair vendendo a Casa de Tolerância? Vamos dizer, esse lugar de reunião na Fundação Cultural, que, por vários motivos, foi meu correu gibiteca, poderia ser, realmente, poderia ser, ser agregada, várias funções a ele. Na verdade, a minha atuação acaba aí. Eu pensei nisso, falei para muita gente. Falei, então, ao Aramis Milark, disso, né? Foi uma das pessoas a quem eu falei. E, na verdade, falei isso numa conversa e não imaginava como isso seguiria, né? Mas o Aramis sempre esteve envolvido com a Fundação Cultural. Quando era ainda só um quartinho, uma salinha, no porão da Prefeitura, a Fundação Cultural, o Aramis já era uma das pessoas que, vamos dizer assim, era um dos principais agitadores disso. É uma pena que o Aramis não possa dar um depoimento, talvez, numa mesa de um bando, numa mesa redonda, quando a gente pudesse cantar um depoimento dele, né? Porque esse é o, vamos dizer, esse é o passo entre uma ideia e a realização dessa ideia, né? E isso ocorre por conta do Aramis Milark. Ele que interessou, a direção da Fundação Cultural, o prefeito, enfim, ele que fez, né, esse trânsito para a coisa se realizar. A Aramis Milark surgiu, cara, havia uma grande efervescência cultural na cidade. Havia uma grande efervescência cultural. Assim, era uma época, assim, onde o talento era uma coisa imprescindível, era fundamental ter talento, cara. A Lúcia Camargo, a, vamos dizer, a gestora da Fundação Cultural, e ela me chama para fazer um projeto de uma instalação provisória, experimental, eu diria, da Gibiteca na Galeria Schaffer. Aí, vamos dizer, era uma simples salinha, né, e o que eu podia fazer era inventar umas estantes, tentar fazer com que o ambiente fosse informal, que você, em vez de cadeiras, você tivesse almofadas para ler, né, Gibi, de perna para cima, essas coisas todas, umas mesinhas para quem quisesse fazer pesquisa, coisa assim, enfim, uma coisa muito simples, né? A Gibiteca já era naquela salinha que era voltada para a rua 15. E ela tinha um espírito aberto muito grande, que eu acho que ele tinha muito em função da maneira como o Key, quando ele pensou a Gibiteca, eu tenho certeza que ele pensou ela muito maior do que ela era. Mas dentro das possibilidades daquele momento era como ela funcionava, ela era muito aberta, as pessoas iam lá e liam. Naquela época, por incrível que pareça, começou a aparecer nessa cidade, no momento inteiro, Xerocas ampliada. Aí, eu comecei a pensar, pô, se eu conseguisse destacar na Gibiteca os grandes autores, os grandes quadrinhos, quadrinhos, pegassem esses quadrinhos e ampliassem esses quadrinhos, um tamanho bem bacana, e fizesse exposições mensais, fazer uma exposição sobre o Kino, mas com o que a gente tinha ali, pegava o Gibi, ampliava um tamanho bem grande, que isso era uma novidade na época, um tamanho bem grande. O quadrinho do Kino, as ideias dele, e expusesse, em forma de exposição mesmo, com legenda, com um programa que apresentasse o Kino para quem fosse na Gibiteca também, para ver essa exposição, isso talvez desse, começasse a dar para a Gibiteca uma aparência de um lugar de onde a cultura era uma coisa importante. E assim começamos. Então, todo mês, eu inventava uma exposição, teve uma que foi só do Will Eisley, teve outra que foi do Moebius, teve outra que foi lá do Kino, e assim por diante. E eu comecei a montar essas exposições que eram muito simples, eu escolhia os quadrinhos, criava a legenda, ampliava e expunha. E isso acabou dando na cidade uma repercussão muito boa, porque saía matéria em jornal, a televisão ia lá filmar, para falar, tem uma exposição sobre o Kino, tem uma exposição sobre o Moebius, tem uma exposição... E aí isso começou a dar um outro ar para a Gibiteca, que foi muito interessante, foi muito bom. E me instigou a mim a pesquisar mais sobre quadrinhos, a buscar mais informações sobre quadrinhos. Não perdi, na época, quando nós estávamos lá, não perdi nunca a ideia de que eu achava muito bom que as pessoas fossem lá sentar na Gibiteca para ler história em quadrinhos. Isso, para mim, era o mais importante. Era mais legal ver as pessoas lendo história em quadrinhos do que simplesmente indo lá visitar a exposição, embora ela desse um caráter importante para a Gibiteca. Eu entrei na Fundação em 1985, no Instituto de Literatura. Daí fiquei um tempo, trabalhei na Biblioteca do Teatro Paiol, que existia na época, com crianças. Depois voltei para o setor e daí fui para a Gibiteca. A Gibiteca, na época, ficava na Galeria Schaffer. Para quem conheceu, a Galeria Schaffer, na época, era um lugar muito legal, um lugar super astral. Assim, tinha o Cine Groff, que era um cinema, que era da Fundação também, que passava só filmes de arte, de cultura. Então, lá aconteciam umas sessões à meia-noite, as pessoas eram caracterizadas, de acordo com o filme. Assim, era super bem enfrentado. Aí tinha um piano bar, que era muito bacana também, algumas lojas, livrarias. E a Gibiteca. A Gibiteca era uma sala só e tinha espaço para leitura, tinha um acervo de gibis. Então, daí quando eu comecei a trabalhar lá, eu pensei, nossa, o que eu podia fazer para agitar, para trazer mais público, para movimentar um pouco. E daí, eu comecei a ir atrás de desenhista. Eu não conhecia, na verdade, ninguém, nenhum desenhista, conhecia só quem. E fui, não sei como que eu fui, não liguei para o Correio de Notícias, acho que tinha na época. Me perguntei se não conhecia nenhum desenhista, cartulista. E daí, comecei a ligar, ir atrás das pessoas. E daí, os desenhistas foram aparecendo. E daí, eu comecei a fazer exposições autorais, das pessoas. Então, isso começou a movimentar muito. Daí, as pessoas começaram automaticamente a se reunir lá, os desenhistas, os profissionais. E passaram a frequentar lá e ficar desenhando, trocando ideias. E daí, outras pessoas que eram mais novas, que não desenhavam, passaram a frequentar também para ver esses mais velhos desenharem. Porque, assim, a gente não tinha mesa, eram umas mesinhas de madeira redonda, assim, que nem eram próprias para desenho. Mas eles desenhavam. Quando a gibiteca mudou para cá, para o Solar, né? Lá, ficou até 89, né? 89, daí mudou aqui para o Solar. Daí, sim, daí aqui, daí aumentou o acervo. Daí, assim, eu já tinha muito contato com editoras, né? Para pedir doação, essas coisas. E mesmo particulares, né? Pessoas doavam. Daí, quando mudou para cá, daí aumentou muito o acervo. E daí, a gente começou a ter cursos regulares. Daí, quando mudou com mesas prontas para desenho. Eu conheci a gibiteca nessa fase, nessa fase de ápice. E acabei descobrindo que lá, além de ler quadrinhos, eu podia também fazer algumas oficinas a respeito de quadrinhos. Então, podia estudar sobre isso. E acabei me matriculando. E acabei frequentando as oficinas que aconteciam ali nas catacumbas, né? Que ficavam ali embaixo do museu atual, museu da fotografia. Pois naquela época, aquele museu era a gibiteca como um todo. E na parte de baixo, com o teto baixo, eram as oficinas. Sei lá, eu tive a oportunidade de estudar com o Claudio Ceto, com o Paulo Neri, com outros professores. Inclusive, com alguns que vieram de fora, como o Luiz Gê, né? O Prima de Mantov, entre outros. Muitas pessoas aprenderam a desenhar, né? Ou a fazer roteiro. Muitas pessoas estão trabalhando hoje em jornais, em TV, ou tem seu próprio estúdio de design. Então, isso... Então, era uma coisa bacana. A gente estava nos cursos, a gente sempre dava bolsa de estudos. Assim, os cursos eram bem baratos, assim, mas era bem barato. E, em início, a gente dava bolsa de estudos. Vinha muita criança que não tinha como pagar. E, assim, era uma coisa bem informada. Só dizer, ah, não posso pagar. Pronto, não precisava, né? Então, isso era bacana. E, sabe? Esse espaço para a criança vir e aprender e ler, né? O Gbis, ler tudo. Outra coisa que eu achava muito legal é que eu conheci outras pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Que liam os mesmos quadrinhos que eu. Então, em meio aos meus colegas, a gente acabou formando um grupo, né? Dividindo interesses, compartilhando conhecimento e tudo mais. Eles me apresentaram outros quadrinhos que eu não conhecia. E nós fomos, aos poucos, descobrindo que havia um universo de quadrinhos muito maior, mais amplo do que estávamos acostumados. Fomos descobrindo outras formas de leitura. Eu, por exemplo, era um cara que só lia super-herói. Não conhecia o quadrinho europeu. Não conhecia o quadrinho nacional. Então, não sabia de um monte de coisa legal que acontecia. E, graças ao acervo da Gibiteca, tive contato a isso. E esse grupinho de amigos acabou se juntando e criando uma espécie de núcleo de quadrinhos. Que foi um grupo superativo nos anos 90 que fazia o quê? Reuniões para falar sobre quadrinhos, debates, exibição de filmes. Na época do VHS, nós saímos pelas locadoras da cidade catando qualquer filme obscuro que tivesse alguma relação com quadrinhos. Se fosse uma adaptação, se fosse, sei lá, levemente inspirado no universo, no imaginário, nos quadrinhos, a gente pegava, juntava aquilo e fazia reuniões públicas, que nós chamávamos, porque eram reuniões abertas para todo mundo. Naquela época, eu tinha liberdade, a Gibiteca era nesse, aqui na Casa da Baronesa, no primeiro andar, só que daí eu podia usar o solar inteiro. Então, assim, uma das coisas também que foi bacana, eu comecei a convidar bandas para vir tocar nas aberturas das exposições. Então, assim, quando eram bandas grandes, nas shows, e naquela época não tinha estrutura, porque hoje a gente tem toda uma estrutura naquela época, não tinha. E as bandas vinham tocar tudo de graça, porque não tinha dinheiro, não tinha cachê, não tinha nada. Todas as bandas vinham tocar de graça, então lotava esse pátio. Daí, assim, a maioria das vezes eu conseguia patrocínio, naquela época era mais fácil também, de vinho, de buctel, comida. Então, assim, lotava o pátio, daí tinha o pessoal que vinha para ver a banda só, e acabava vendo a exposição, e tinha o pessoal que vinha ver a exposição, e que daí acabava vendo a banda. Então, era um intercâmbio, né, todo mundo, assim, era bem bacana. Sempre eram festas, assim, e também podia usar o solar, que tinha um grupo de RPG, né, a gente fazia encontros regulares, tinha um grupo que se reunia toda semana, aqui para os jogos de mês, daí a gente fazia os live actions. Nesses live actions, a gente usava o solar inteiro também, tinha essa liberdade, entendeu? Os eventos de RPG à noite, a gente vai ler sábado à noite, né, assim, é um público enorme, então, né, e daí viam todos os livros, daí a gente vai RPG, você tem que ler tudo, né, aqueles caminhamassos, eles liam. Então, sabe, isso é uma coisa, sabe, que eu acho que é um mérito que a gente tem a ter. Eu trabalhava junto com a Márcia, que a Márcia de Esquiba era coordenadora, né, então a gente fazia todos os serviços burocráticos, fazia a seleção de gibis, cuidava dos eventos, né, e depois a Márcia foi embora, foi para a Inglaterra, e eu assumi a Gibiteca, e daí não saí mais dela. A Gibiteca, o acervo da Gibiteca, ela começou com uma doação da Ebal, né, quando a Ebal faliu, eles doaram uma parte, uma boa parte do acervo para nós, ela começou na Galeria Schaffer, né, ela foi inaugurada no dia 15 de outubro de 1982, lá na Galeria Schaffer, em 1989, ela mudou aqui para o Solar do Barão, para a Casa da Baronesa, onde hoje é o Museu da Fotografia, e nós perdemos o espaço para o museu e viemos aqui na garagem. Hoje, o nosso acervo, ela conta com praticamente 33 mil exemplares, divididos em gibis antigos, minisséries, gibis encadernados, terror, estrangeiros, nacionais, curitibanos, super-heróis, antigos, né, livros sobre quadrinhos, livros sobre RPG. Nós temos também uma coleção muito boa de gibis antigos, da década de 30, da década de 40, 50. O que a gente precisava, assim, é uma sala para reserva técnica. Essa reserva técnica seria para guardar os desenhos originais, nós temos, porque eles não estão numa sala apropriada, isso eu tenho que reconhecer, e os gibis antigos também, eles precisam ser higienizados, precisam ir para uma sala climatizada, porque é um material que se deteriora rápido. Esse é um material especial, que merece uma sala especial. A gibiteca, como é uma coisa nossa, né, uma coisa pública, portanto é nossa, eu vejo aquilo lá com uma certa tristeza. Eu gosto muito da Maristela, da Neirei, de todo mundo, mas as condições de preservação do acervo lá, é uma coisa que estresse todo mundo. As pessoas que vão lá, que chegam de fora, vão lá e dizem, não podem continuar assim. Porque aquilo vai se deteriorar, todo aquele material, se não houver alguém que tome uma atitude e veja que continuar naquele estado é impossível, aquilo vai acabar. Uma coisa que já vem de 82, de repente, se encontra com um mofo, uma revista de Patodone, sei lá, quando mofada, elas grudam as páginas, sabe, começa a desbota, as paredes começam a ficar escuras. Isso é muito trágico, alguém vem de tomar uma atitude, né. Porém, na era digital, ainda não se tem um ar-condicionado, uma temperatura para a preservação do papel, que é importante. Eu aqui tenho, cara. Espero que alguém bote a mão na cabeça ou no bolso, porque é preciso que aquilo seja preservado a qualquer custo. Porque senão vai ser atingido por um tsunami do tempo. Tem gente que saiu daqui e nunca mais parou de fazer quadrinhos, hoje está dando aula em institutos, em escola. É o caso do Fulvio. O Fulvio fez dois anos de estágio conosco, fez todos os cursos conosco. Hoje ele dá aula até em faculdade sobre quadrinhos e faz um trabalho muito interessante com os professores da rede municipal da prefeitura sobre quadrinhos. Isso é muito interessante, é muito gratificante, porque eu sempre costumo dizer que a Gibiteca tem crias. Então, uma das nossas crias é o Fulvio Pacheco, é o José Aguiar, é o André Calimã, é o Rômulo que teve aula aqui e hoje trabalha em São Paulo. E muitos outros que tiveram como base da sua formação o curso de desenho de histórias em quadrinhos da Gibiteca. Então, a Gibiteca é muito importante. Na Gibiteca, assim, quando eu era novo, eu não lembro a idade, talvez 13, 14 anos, eu fiz um curso aqui na Gibiteca, um curso de desenho. Daí, assim, na época da faculdade eu fiz... Você ficou sabendo da Gibiteca? Eu fiquei sabendo por colega, na escola, né? Na época eu fiz o... eu estudava no colégio estadual, fiquei sabendo, assim, né? E daí vim com esse colega aqui e daí eu fiz o curso. Eu fiz estágio aqui na Gibiteca por dois anos, né? Estágio direto, assim, né? Eu fiz... daí nessa época eu me envolvi muito aqui na Gibiteca. No ano que eu comecei a fazer o estágio, eu já comecei a dar curso, né? De quadrinhos, de mangá especificamente aqui. Era um curso que não existia ainda na Gibiteca, né? Que eu implantei, isso faz dez anos. É... então eu comecei com esse curso, né? Dez anos atrás e tal. Daí, depois acabou o meu estágio, depois de dois anos, mas eu continuei dando, né? Primeiro eu dava, assim, dois ou três dias, atualmente eu dou na segunda-feira o curso de mangá. Eu vejo os caras que saem daqui, eu conheci eles garotos, faziam fanzine e hoje estão no mercado de trabalho. Sabem muito bem o que eles querem com o desenho deles. Foram muito bem direcionados para um ou outro ramo específico. Alguns saem daqui já praticamente pronto para o mercado de trabalho. Então, você tá num ambiente onde você respira quadrinho, criação, você respira ideias, projetos, isso faz muito bem, muito melhor, muito mais interessante do que você ficar isolado e só imaginando como poderia ser, e meio perdido, sem querer saber muito bem o que fazer com o teu desenho. Então, eu acho que a importância da Gibiteca é justamente isso. Você ter um lugar onde você centraliza e, a partir dali, você consegue disseminar profissionais com mais consciência do que podem fazer. Eu sou apaixonada pela Gibiteca e eu acho que ela nasceu exatamente da maneira como qualquer espaço público ou os melhores espaços públicos nascem, a partir do interesse da manifestação, da movimentação das pessoas em prol dessa atividade, dessa atividade cultural. Então, assim, quando ela foi criada, ela foi criada a partir de uma demanda pública. E ela se manteve sempre porque o público, porque a comunidade esteve presente. E a Gibiteca tem essa possibilidade mesmo, porque ela é para leitores de quadrinho, ela é para quadrinistas, ela é para colecionadores, ela é para desenhistas, caricaturistas, chargistas. A Gibiteca não impõe. A Gibiteca apenas convida. Ela cria um ambiente, ela cria uma possibilidade de território, um território livre onde as manifestações acontecem. Não tem ninguém dizendo lá, olha, o seu trabalho em quadrinhos, o seu lançamento tem que ser cult, tem que ser só sobre filosofia, não que a filosofia não caiba, não que a arte não caiba. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser o humor, pode ser a charge irônica, pode ser a charge política, pode ser a manifestação de terror, pode ser a manifestação erótica. É um dos territórios, eu acho, mais livres que a gente tem na Fundação. Outra coisa que corrobora isso que eu estou falando é a Gibicon. A Gibicon também foi demandada pelos quadrinhos. A Gibicon zero, ela foi importante pelo fato de, claro, começar um evento de quadrinhos em Curitiba. A importância que ela teve foi no pós-evento, no fato que ela deu tão certo que a gente pode considerar que acabou entrando no calendário da cidade, tipo o festival de teatro, assim, no mesmo nível. Agora, casa-se com os 30 anos de Biteca, na edição número 1. 30 anos de Biteca, primeira edição da Gibicon, a Gibicon número 1. A sorte nossa, justamente, foi essa, que essa junção entre Gibiteca e Gibicon, ela deu muito certo na edição zero, e agora ela vai ser, assim, vai ser explosiva na 1. Porque a gente vai estar mexendo justamente com toda a história da Gibiteca de Curitiba. A gente vai ter mesas redondas na Gibicon 1, que vão falar das Gibitecas, vão ser convidados, coordenadores de outras Gibitecas do Brasil a estarem presentes aqui nesse debate. No ano passado, na Gibicon zero, o mediador do debate da mesa sobre a importância das Gibitecas, o título era A Importância das Gibitecas, foi o coordenador do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Ele era o mediador dessa mesa. E foram convidadas, e na mesa estava a Maristela, que é uma das coordenadoras da Gibiteca, e a Sônia Lutem, que é a maior esperta em desenho, quadrinho e mangá do Brasil, que foi convidada de São Paulo para vir aqui. Então tudo isso é importante, tudo isso vai fazer com que a Gibiteca ganhe semiprestígio, ela ganhe importância e ela, mesmo nos momentos de crise, ela tenha sempre essa força de reagir, porque ela vai estar com esse material todo que está sendo gerado nas Gibicons, em debates, etc., que vão estar sempre favorecendo que ela continue forte e viva. Eu fui cantar muito a Gibiteca. Eu estava muito de lá porque as pessoas com quem a gente tinha afinidade estavam todas lá, né? E era ali num lugar perto de bares, restaurantes, livraria, tudo. Se eu sair dali, ia tomar um chope, ia conversar com os amigos, ia ver um livro, né? Eu conheci ali grandes mestres, assim, que influenciaram efetivamente o meu trabalho, como Edgar Vazquez, que no começo mudou completamente a minha maneira de pensar o cartoon, de ver o quanto é importante você ter uma mensagem, ter uma sacada. mais tarde eu conheci o trabalho do Letty, do Angelique, naquele período, também nos anos 80, começaram a despontar com a chiclete com banana, com as publicações da Circo Editorial, né? Então, meu primeiro contato com a Gibiteca foi quando eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade, acho que uns 13. E eu cheguei aqui, eu morava em São José dos Pinhais, que assim, era outro planeta naquela época, né? Isso lá por 91, mais ou menos. E nossa maior viagem para chegar até aqui, né? Pedro Moro via Boqueirão, depois interbairros não sei das quantas, para chegar aqui. Daí cheguei aqui, falaram para mim que era uma escola de desenho, que tinha muito gibi, não sei o quê, vim super empolgada, só que desde cara com uns 30 marmanjos. E eu não estava preparada para aquilo. Depois, lógico, fui perceber que realmente a parcela de mulheres que atuam nessa área é muito pequena, né? Depois, comecei a fazer essa personagem, que é a Amélie, que daí a gente começou a fazer exposições aqui, que a Maristela começou a me chamar para fazer a exposição aqui e a gente começou a desenvolver uma linda amizade. E eu ganhei duas grandes amigas, a Maristela e a Nereide, que são as anjas da Gibiteca, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente aqui na Gibiteca, né? Milor, trocar ideia com Milor, Chico Caruso, Paulo Caruso, Laerte, né? Angelina, na época. E, então, esse espaço, não só para quem gosta muito de quadrinhos é bom, mas para quem está nesse meio e interagir também com os que estavam surgindo na época, os quadrinistas, né? Para mim foi muito interessante, foi muito bom. Continua sendo um espaço que eu sempre estou cutucando aqui. Gibiteca, esse espaço nosso, até uma época eles queriam tirar daqui, na Força de São Paulo, aqui do Solário do Barão não vai sair, não. Ela tem que continuar sendo aqui, que é uma... A gente é um ponto de encontro também, né? Sim. Além de ser um ponto de encontro com os gibis e de você sentar ali os gibizinhos, mas dos figuras que vêm aqui também, né? Dos figuras que passam por aqui ou vêm de fora. Sim. Eu acho que é um espaço já consagrado aqui em Curitiba, com a catedral dos quadrinistas, ou dos cartunistas. Aqui a gente vem... É um espaço sagrado aqui em Curitiba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto